Bom dia, eu sou o Kleber, o Criador do Capê E vamos a mais um vídeo do canal hoje Sempre me perguntam quantas posturas uma fêmea pode fazer Na realidade, eu nunca li sobre o número de posturas ideal Eu acho que vai depender muito da fêmea Aqui em casa eu tenho por regra apenas 3 posturas Por que 3 posturas? Porque a fêmea tem uma demanda de cálcio muito grande no momento da postura Demanda de cálcio e de fósforo E como a maioria das nossas sementes são ricas em fósforo e pobres em cálcio Ela acaba demandando uma parte desse cálcio do osso E pode causar algum problema Aqui eu tenho duas fêmeas As duas fêmeas são fêmeas que botavam demais São fêmeas que quando o filhote fazia 20, 25 dias Elas tiravam o filhote dentro do ninho Iniciava uma nova postura E eu acabei deixando A fêmea da direita é uma fêmea rendada amarela Coisa mais linda do mundo E a fêmea da esquerda é uma fêmea asa canela cinza E a da direita eu deixei 5 posturas E a da esquerda eu também deixei 5 posturas Pareciam que estavam boas Foram para a voadeira E logo depois ficaram desta forma Que vocês podem notar aqui Elas ficaram aleijadas Exatamente Pelo fato De De botar demais Ah, mas Pode não ter sido o fato Da postura Pode não ter sido o fato Da postura Tá, mas É Eram fêmeas já maduras Eram fêmeas Que já tinham passado Por uma ou duas posturas Então Não teriam uma deficiência de cálcio Fácil E Logo depois De um período De 5 posturas Que foi a primeira vez Na vida delas É Elas Apresentaram esse problema Então notem Que tanto a rendada amarela Como aqui Na fêmea rendada Na fêmea asa canela cinza Para vocês visualizarem Tá Ela de frente Você vê que ela deita no puleiro A pata dela É É pra fora Tá Eu tô aproximando E tá Então Pode notar Que é uma fêmea Que ainda bota Tá Se eu quiser forçar Ela ainda vai botar Mas não é o meu objetivo mais Tá Essas fêmeas Permanecerão É Na voadeira Agora enquanto Forem viva E Kleber O que você faz? Eu faço simplesmente A partir de hoje Tá E sempre foi aqui No meu criador São 3 posturas Se ela começar a botar de novo O que eu faço? Eu vou tirar Os ovos Passar pra outra E tirar ela Da postura Outra coisa importante Tá É fornecer Cálcio Pra essa fêmea Qual O tipo de cálcio? Não recebo um centavo Tá Pra fazer propaganda Da vetinil Tô usando O Caldemix Tá É Que é utilizado pra cão Que é utilizado pra cachorro E As medidas Estão aqui 2ml 2,5ml Por litro 5 gotas Pra 100ml Que normalmente é um bebedouro Quando eu tô fazendo o tratamento E aí Eu coloco É Pra todos os animais Antes da postura Pelo menos 3 a 4 dias Tá Pra fazer uma reserva De cálcio Pra esses animais Então gostaria de agradecer O Edson Júnior Por essa Vinheta maravilhosa Que ele me mandou Ontem de presente E se você gostou do vídeo Se inscreva no canal E mande sugestões De novos temas Até o próximo vídeo E se inscreva no canal